Como alfabetizar com a metodologia freiriana? Como promover uma educação que seja efetivamente libertadora? Quais saberes são necessários para desenvolver práticas pedagógicas emancipadoras? Todas essas questões serão trabalhadas no curso Como alfabetizar com Paulo Freire, edição 2021. Trata-se de um curso totalmente online com entrega de certificados ao final. Durante toda a minha vida trabalhei com educação e tenho um carinho muito especial pela educação de jovens e adultos. Por isso estou aqui para convidar você educador, você educadora, a participar deste curso. Nele poderemos refletir sobre os princípios e categorias freirianas e utilizá-las em favor de uma educação que promova a liberdade, a justiça social e a emancipação. Conto com a participação de vocês. Até lá!